Olá minhas lindas, sejam super bem-vindas para mais um vídeo e no vídeo de hoje, como promessa é dívida, eu trago no detalhe sobre esse shampoo e condicionador aqui da linha Rosé de Nativa Spa do Boticário. Contei pra vocês que eles estavam sendo o meu shampoo e condicionador favorito nessa ausência aqui minha do Youtube. E hoje eu trago tudo no detalhe pra vocês se realmente vale a pena o investimento nesses dois produtos. É óbvio que antes de vocês saberem tudo no detalhe sobre esses produtinhos eu conto com a colaboração de vocês, que é se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, rola a tela aí do seu computador ou smartphone, clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever, já deixa o meu joinha porque ajuda bastante no engajamento do canal e também se você puder me segue lá no Instagram que é o arroba catrancoço. Sempre nos stories eu tô dando umas dicas pra vocês contando quais os outros produtos assim tem sido favoritos no momento. Depois da vinheta vem saber mais sobre esses dois produtinhos. Já deixo claro que são produtinhos que eu comprei com meu próprio dinheiro, tá? A marca não me enviou e não está me pagando pra falar bem ou mal, quer dizer, que marca que pagaria pra falar mal de alguma coisa? Mas enfim, a marca não me mandou, tá? E não é uma publicidade. A gente já começa pela embalagem que é lindíssima, né gente? Tudo que é rosê, rose gold me chama muito a atenção. São embalagens de 300ml, esse aqui é o shampoo e esse daqui é o condicionador que continua com o bocal pra baixo, tá? Mas eu acho que eles melhoraram bastante porque agora parece que ele meio que dá uma volta, ó. Ele não fica travado, então não acontece aquilo lá que tava acontecendo que eu não falei pra vocês. Eu fiz resenha também no detalhe da linha de ameixa que já faz um tempo, foi em 2018, tá gente? Foi um vídeo mais antigo. Mas eu vou deixar aqui nos cards. É uma linha de shampoo e condicionador e ele vim que eu gostei muito, 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 muito mesmo. Super recomendo e é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Eu não falei na época porque pra mim a embalagem tava super ok, mas depois quando eu fiz um vídeo de acabados, eu fui falar sobre o condicionador, o meu ficava vazando, ficava saindo o condicionador aqui por essa lateralzinha aqui. Mesmo ele fechado eu sentia que ele tava vazando, então pra mim era uma embalagem defeituosa. Então talvez o Boticário tenha arrumado isso. Porque o bom de esse produto ser com o bocal pra baixo é porque sai bastante... O produto não fica emperrado lá em cima. Se fosse tudo assim, ó, desse jeito assim... E ia ser difícil do condicionador descer. Por quê? Porque esses condicionadores da linha Native Spa, eles têm uma textura mais de máscara. É um condicionador muito mais encorpado do que de outras marcas. Agora vamos falar de preço dessas belezinhas aqui, gente. Eu lembro que na época foi uma promoção, eu paguei R$65,00 e pouco nos dois. Mas eu vou deixar o preço aqui atualizado na tela porque eu não faço ideia de quanto tá custando. No meu caso foi promoção. Não é dos mais baratos, mas isso pra quem já conhece a linha capilar da Native Spa já está acostumado com isso. E quais são as promessas do Boticário, né, da linha... quer dizer, da marca com essa linha. Diz aqui que com um exclusivo blend de rosas e proteína de quinoa, deixa os cabelos luminosos, nutridos e menos quebradiços. Sua fórmula protege o cabelo, reduzindo a quebra dos fios em nove vezes desde a primeira aplicação. No condicionador também tá falando a mesma coisa. E são embalagens de 300ml e é um produto vegano, tá, gente? A marca é Crouch Free e esses produtinhos aqui são veganos. O cheiro dessa linha, gente, no começo, eu achei que não era um cheiro marcante. Eu achei que era suave, mas depois, na segunda vez, quando eu fui usar, é um cheiro, sim, marcante. Não é cheiro de rosas, rosas, sabe? Mas é um cheiro de perfume bem envolvente. Não tão adocicado, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim... Sensual. É aquele doce sensual, né? Aquele doce frutado. Ele até superou o cheiro daquela linha que eu já fiz desenho aqui pra vocês. Não é do Boticário. É da Alphaparf Milano, que é da linha Nutritive Moisture. Que eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. Então, nesse quesito, eu acho que o cheiro ganhou dessa linha. Então, pra quem não curte muito o cheiro envolvente, sensual, muito forte, talvez essa linha não seja uma boa. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da textura desses produtos, gente. O shampoo, ele é bem perolado. O que eu posso dizer pra vocês da ação dele no meu cabelo. Eu acho que ele faz uma limpeza bem gentil, mas ele não é aquele shampoo super cremoso, apesar de ser perolado, sabe? Porque tem shampoo cremoso que você sente que dá uma tratada no seu cabelo ao mesmo tempo que lava. Com esse, eu não senti. Ele não é um produto que agride os fios, de forma alguma. Mas ele faz uma limpeza bem bacana. E o condicionador, eu achei a textura muito parecida com o da linha de ameixa. Eu acho que é por isso que eu nem comprei a máscara. Porque eu sinto que esses condicionadores da linha Nativa Spa, eles têm essa textura de máscara. Não é aquele condicionador aguado. Então, é um condicionador que, tipo assim, esse shampoo aqui, ele não embaraça muito o meu cabelo não, tá? Ele embaraça bem pouco. Então, na hora que vai aplicar o condicionador, ele já vai derretendo qualquer nozinho que o shampoo tenha feito ali na ponta do cabelo. E justamente por ele conter esse efeito mais máscara, eu deixo ele ali por uns 5 minutinhos no meu cabelo. E na hora que eu vou enxaguar meu cabelo, eu sinto meu cabelo bem derretido. Depois de feito isso, gente, de lavar e condicionar meus cabelos, eu faço a minha finalização como de costume com qualquer outro produto. Eu uso essa escova Soft Brush da Filco, que eu não sei ainda se vende esse produto. Se vende, eu vou deixar a resinha aqui nos cards. Se não vender, gente, não vai adiantar eu deixar essa resinha aqui nos cards. Porque tem uma escova da Polishop que tem muita gente que vem, vem comentar ainda hoje nos meus vídeos e a Polishop já tirou esse produto. Então, se é um produto que ainda existe, vou deixar aqui nos cards. É uma escova que eu gosto bastante e o vídeo é antigo. Eu achei que com o meu cabelo curto não iria servir, sabe? Mas ele acabou me servindo muito mais do que o meu secador. E depois de secar, gente, é esse o resultado. E eu super concordo com as promessas da marca, tá? Eu só não vou concordar com essa coisa da quebra, né? Na verdade, não é nem concordar. Eu só não posso, vamos dizer assim, falar que é verídico esse negócio da quebra. Porque eu não senti que o meu cabelo tava com quebra nas pontas, sabe? O meu cabelo tá curto e eu não tenho passado por grandes transformações químicas nem nada. Não fiz nenhum procedimento químico que prejudicasse o meu cabelo. Mas quanto a ter cabelos luminosos, nutridos, hidratados, eu acho que ele super cumpre essa função. O de ameixa, ele tinha um pouquinho, um quesinho assim embaixo de nutrição, porque ele continha óleo de abacate em sua composição. E pro meu cabelo, que no momento só tem, a única química que ele tem no momento é coloração, eu senti que ele super deu conta. Agora, se meu cabelo tivesse um pouco mais detonado, eu não tenho certeza se seria um produto que daria muito conta. Se você tá com o seu cabelo detonado e tá usando esse produto no momento e tá dando certo pra você, conta aqui pra mim nos comentários, porque é muito importante pra outras pessoas que estejam procurando mais resenhas, mais opiniões sobre esse produto, numa questão de que, ah, meu cabelo tá detonado e essa linha se deu super bem no meu cabelo. Mas são produtos extremamente aprovados, acho que essa linha Nativa Spa nunca me decepcionou tanto na questão de cor pro perfume. E com cabelo não foi diferente, tá gente? Então, eu super recomendo a compra. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse No Detalhe. Um grande beijo e até os próximos vídeos, minha gente. Tchau!